Adênios enxertadas, disponível aí para vocês pessoal, só que essas adênios aqui elas estão no vaso número 13, essas adênios enxertadas vão estar saindo aqui no valor de R$ 45,00, ok? São um vaso um pouco menor, só que elas vão crescer, aí eu vou estar mostrando um por um aí para vocês ó, vou começar mostrando, algumas vai estar sem folhas que eu desfolhei, vou começar mostrando essa da lila negra veja a floração aqui, essa é a minha matriz pessoal, essa eu não vendo, eu só vou estar vendendo esse enxerto aqui vou mostrar melhor, esse outro enxerto aqui, veja aí a floração da lila negra, como que é, ela é dobrada da lila negra, essa aqui já está passada já, desbotou, é que eu vou estar batendo sol aqui da lila negra, ó, número 26, já floriu bastante, ó, aqui pessoal, eu retirei essas folhas porque aqui está chovendo muito e elas ficam no tempo, então esse broto, esse galho aqui na verdade pegou um fungo, aí eu retirei para não deixar o fungo descer, eu retirei, ó, veja aqui que já está brotando, ó, está brotando, minha unha é suja aí eu aproveitei e já tirei todas as folhas também, para se caso chover de novo não dá mais fungo mas ele vai desenvolver, né, porque praticamente eu tirei essas folhas ontem, ó, essa aqui é a da lila negra número 26, quem quiser, vai estar saindo no valor de 45 reais esse outro caldex aqui também, que eu fiz um tratamento na raiz, que deu um probleminha, então por isso que ele está mais, está bem enterrado, está parecendo um anaconda, não está estilo esse aqui, mas é que cada genética, pessoal, conta muito, essa aqui é uma genética de um lugar e essa aqui é genética de outro lugar então o caldex é um pouco mais diferente, então, e aqui também deu um probleminha na raiz, aí eu consegui tratar e tá show de bola, da lila negra, número 15, aqui tem bastante material, ela está fazendo a poda enxertando em outras, veja aí, já está vindo botões, bem top, é dessa planta aqui, da lila negra e aqui a estrela, é uma estrela, número 12, é, porém, que nem eu falei, essa estrela aqui, ela tem um nome certo é, aqui é dos meus ID, é, como eu marquei aqui nas pressas para fazer o vídeo, eu só marquei estrela, mas ela tem um outro nome tá bom, é, assim, é estrela, mas ele tem um nomezinho na frente para separar das outras, dos outros ID aí que existe aí no mercado é, show de bola, veja lá o enxerto, ó, enxerto graudão, é, número 12, bem top, R$ 45,00, pessoal também estou fazendo na promoção aí para vocês, porque o valor delas era de R$ 60,00, é, aí eu baixei para R$ 45,00 para vocês adquirirem aí, ok, é, essa daqui é a Red Charuto, número 10, no formato dos Caldeck Top, Red Charuto está aqui já o exemplo do porquê de charuto, porque o botão é grande, enorme, show, também bastante material, só que, porém, pessoal eu não gosto muito de fazer esses enxertos que fica com um galho só, eu gosto de enxerto que fica com dois galhos, mais ou menos, dois, três né, no caso, é, quem comprar dá para estar fazendo a poda aqui, ó, para ele estimular mais brutos, para ficar estilo esse aqui, ó né, só que nesse estilo aqui também eu não estou gostando muito, né, o ideal é fazer a poda para ele ficar mais, ficar baixinho é, mesma coisa esse daqui, para ele ficar baixinho, veja aquele lá também, ó, mais para frente dá para fazer poda para ele ficar mais baixinho, mas com dois galhos está show de bola então, essa daqui é a Red Charuto, número 10 muito linda, floração top assim, pessoal, vocês estão vendo a floração delas aqui, mas, porém, elas não vão chegar aí na casa de vocês nesse estilo, pessoal, vocês têm que cuidar, assim que a planta chegar aí, vocês vão ter que cuidar né, é, aclimatizar com o ambiente de vocês aí a planta para depois a planta voltar a sair folhas, voltar a sair botões, porque às vezes, dependendo da região que eu mandar as plantas dependendo, talvez eu tire as folhas ou dependendo se for perto, eu mando com as folhas, às vezes, tipo assim, é, ela vai, como é que fala, ela vai se estressar muito dentro da caixa às vezes, ela vai eliminar as folhas todas, vai chegar toda pelada aí na casa de vocês aí, com o tempo, ela vai brotar de novo, né, aí tem que ter paciência né, não é você comprar a planta aqui, olhar aqui no vídeo, ó, está deste jeito aí você vai achar que a planta vai chegar assim, para ela chegar assim, pessoal só se, no caso, a pessoa for daqui de perto, a pessoa vir pegar aqui, direto comigo né, ou se eu mandar, né, pelo, pela transportadora e chegar rápido aí na casa de vocês mas, mesmo assim, ela ainda pode ser que ela, é, possa ser que ela vai estranhar um pouco o ambiente aí, às vezes, ela vai amarelar as folhas e tudo mais, né, então, aquela ali, a Red Charuto, número 10 essa aqui é a explosão de cores, número 11 os botões, na verdade, pessoal, era para não ter trazido aqui, para colocar aqui mas, no decorrer do tempo, eu vou fazendo vídeo, vou postando aí no canal, pessoal vocês vão, é, indicando aí para outros aí, vocês vão vendo aí que vai eu vou estar fazendo vídeo mostrando outras plantas com esse D aqui, ó, pessoal com esse D aqui, é, explosão de cores, ok, que eu tenho outras, outras plantas aqui enxertadas em caldex, está essocotrando, né, arado que está essocotrando, que está no valor de 250 cada uma, que são caldex mais resistentes, né, não são esses caldex obesos, né, veja aí aqui também, ó, aqui já saiu uma quantidade boa de galhos bem show, explosão de cores, 45 reais, essa aqui é a Batman, número 9, Batman, já está um pouco desbotada a floração, é flor escura, vou ver se eu consigo abrir esse botão não, mas não reparem aí, minha unha não, pessoal, para vocês estarem vendo a coloração dela, é que ela fica no tempo aqui, pessoal, então, como ela fica no tempo, ela desbota muito rápido, não vai dar para ver, ó, ela é flor singela, mas é singela especial, porque ela é escura, né, ela é tipo, como se fosse um roxo negro, dois galhos, Batman, top, agora aqui, essa daqui vai estar pelada, essa aqui aí é limão, número 14, ó a quantidade de galhos, né, também pegou tipo um fungo aqui, ó, esse galho, retirei, tratei, tá show de bola, por isso que eu retirei as folhas também, para não correr o risco de atacar mais fungo, né, veja aí, hielo-limão, ó a coloração aqui, acho que aqui vai dar para ver um pouco mais, a coloração mais verdeada, tá vendo, hielo-limão, é, então ela está peladinha assim, ela vai sair folha, sair brotos, né, hielo-limão, número 14, show, vasinho número 13, porém ela estava no vasinho número 11, e ela sai nesse estilo, ó, tá vendo, ela dá como se fosse um buquê, hielo-limão, ela fica assim mesmo, esse aqui é o normal do botão, ó, depois ele vai e fica nesse estilo, ó, tá vendo, ó, primeira camada, ela é de três camadas, primeira camada sai assim, depois fica desse jeito, mas não é todas, veja aqui, ó, tá vendo, primeira camada, depois as outras duas camadas vem nesse estilo, então essa aí é o limão, essa não está à venda, tá vendo, ó, essa daqui que é, esses que são os enxertos, pessoal, nas arábicas que estão se acotando, ó, só que, porém, aqui foi feito um enxerto aqui dessa hielo-limão, aqui desse lado foi feito o enxerto da bridal, só que a bridal não pegou, bridal é muito nojenta para pegar, né, então aí as arábicas que estão se acotando são nesse estilo, né, não quer dizer que é esse mesmo caldeco, são vários caldecos diferenciados um do outro, vou ter algumas duas camadas com duas cores, outras com uma cor, outra com três cor, né, com três galhos, dois galhos, vai variar, né, então ela sai no valor de 250 a cada um, tá bom, porque são o caldeco mais resistente, ó, tá vendo, e agora aqui eu vou mostrar a espetáculo número 13, porém, esse espetáculo é uma estaca, show, show de bola, também está vindo botõezinhos, o botão dessa planta, pessoal, é enorme o botão, ele quase não consegue abrir, ó, aqui também pegou, um fundo, mas eu consegui tratar, então vamos ficar por aqui, pessoal, beijo, beijos, abraço, abraços, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Aí, ali, cadê as meninas, elas não vão aparecer aqui rápido. Aí, ali. Ali. Ali.